Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Dutch Free Bilionário fundador Dutch Free doa toda sua fortuna Meu amigo, que beleza hein? Eu curti pra caramba, eu curti demais essa atitude do fundador bilionário Dutch Free é dono dessa empresa e também desse cartão lindíssimo aqui que é o Dutch Free é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Meu nome é Kenio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar pra vocês sobre o canal Cartão de Crédito Alta Renda Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira eu pude conquistar diversos cartões dentre eles estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil sigam o canal, sigam as dicas do Leandro que vocês terão bons resultados Um forte abraço, fiquem com Deus Bilionário fundador Dutch Free doa toda sua fortuna Charles Chuck, de 89 anos, realizou um sonho inusitado há três dias atrás doar todo o seu dinheiro enquanto vivo Charles Fennig, ex-bilionário, doou ao menos 8 bilhões de dólares para fundações, fundos de caridade e universidades nas últimas quatro décadas fundador Dutch Free, Charles Chuck Fennig, de 89 anos, realizou um sonho inusitado há três dias atrás doar toda sua fortuna enquanto vivo No dia 14 de setembro de 2020, e agora ex-bilionário, juntamente de sua esposa assinaram os documentos para encerrar a empresa de filantropia Atlantic Philanthropies, onde ambos realizavam suas doações A cerimônia aconteceu via Zoom e incluiu mensagens de vídeo de Bill Gates e do ex-governador da Califórnia Jerry Brown Segundo a Forbes, ele doou ao menos 8 bilhões de dólares para fundações, fundos de caridade e universidades nas últimas quatro décadas Com a missão de vida, o ex-bilionário chegou a empregar só na empresa filantropia, mais de 300 funcionários nos 10 escritórios globais em sete países direcionados a destinar toda sua fortuna em causas sociais Inspiração para o cofundador da Microsoft, Bill Gates e para o mega investidor Warren Buffett O filantropo é constantemente citado por ambos como um exemplo para seus projetos de filantropia durante uma campanha para convencer os mais ricos do mundo a doarem metade de suas fortunas Buffett disse Eu levaria 12 anos após minha morte para fazer o que ele está fazendo em vida Finem é um modelo de ser seguido Pioneiro de ação, while living, seu foco era gastar a maior parte de sua fortuna em grandes apostas de caridade em vez de financiar uma fundação após a morte Movido pelo lema de você vai levar nada daqui A filosofia de Finem é de abrir mão dos bens e controlar, conferir os resultados das doações enquanto vivo Gente, como a nota é bem extensa Eu vou deixar a nota, o link aqui embaixo do vídeo para vocês acompanharem também Eu achei fantástico esse trabalho aí do bilionário da empresa Dut Free O cara realmente é um espetáculo É um exemplo a ser seguido Uma vez que ele abriu mão de sua fortuna de 8 bilhões Para doar para as entidades mais carentes aí e ajudar inclusive o próximo em vida Isso é importantíssimo, né? O que ele fez aqui realmente mostra o bom exemplo de um bom cidadão, de um bom homem que ele é Tá certo? Tá aí para vocês a nota referente a esse belo trabalho do bilionário fundador Dut Free Que doou aí mais de 8 bilhões de dólares, tá certo? Uma salva de palmas então para essa boa ação que ele fez, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro As rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo Fiquem com Deus E aí